Olha que a gasolina tá cara, a gente fala aqui tudo santo dia. Mas a bandidagem também tá cada vez mais cara de pau. Agora eles tão tecnológicos. É, presta atenção nessa história. Um grupo foi preso depois de fazer um falso pagamento após comprar galões de gasolina. Quem conta melhor pra gente essa história é Carolina Rabelo, que chega chegando ao vivo. Bom dia, Carol. Acorda, Carol. E vem contar pra gente aí essa história do piquezinho, né? Fizeram piquezinho, só que não. Bom dia. Oi, Nicole. Bom dia pra você, pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Manhã. Uma excelente sexta-feira pra todos nós. E olha, Nicole, pra criminalidade aí, eles são espertos, viu? Isso porque na última quarta-feira a Polícia Civil do Distrito Federal conseguiu prender três suspeitos aí de participar dessa associação criminosa desse crime ali num posto de gasolina localizado na BR-060 próximo ao recanto das Emas. Só pra quem tá em casa nos acompanhando entender melhor como que esse grupo agiu, eu vou explicar aqui pra vocês. Foi o seguinte. Dois homens, esses que aparecem aí na imagem do circuito de segurança desse posto, eles solicitaram ali um motorista por aplicativo e falaram o seguinte. Olha, a gente tá sem gasolina aqui, sem combustível, a gente precisa então encher esse galão, mas a gente vai levar aqui no reboque no carro do senhor, pode ser? E aí o motorista não recusou a corrida, o trabalho dele, foi com esses dois homens até esse posto de gasolina na BR-060 e eles então pediram ao frentista pra abastecer esse galão, pra encher esse galão tanto com gasolina quanto com diesel. Segundo a Polícia Civil, o galão era de aproximadamente 1.350 litros, causando aí então um prejuízo de cerca de 10 mil reais ao proprietário desse posto de gasolina, viu, Nicole? E aí ao chegar no posto então, eles conversaram com o frentista, solicitaram ali então preencher esse galão, o frentista obedeceu ali o pedido, pegou o pagamento ali, o recibo via Pix, no valor de 10 mil reais desses homens. Os homens então saíram e revenderam essa gasolina pra um receptador, Nicole. E a gente vê nas imagens toda essa ação, o momento em que eles conversam com esse frentista. Só que o que a Polícia Civil descobriu é o seguinte, esse frentista também faz parte dessa associação criminosa, viu, Nicole? E aí então, os três foram presos e agora a Polícia Civil segue investigando esse caso pra localizar o outro com parça, viu, Nicole? Ah, tem um aí na imagem que ainda não foi encontrado, é isso? Ou o receptador, quem comprou? O fato é que todos eles podem ser presos, todos os envolvidos. Recanto das Emas foi onde aconteceu esse caso aí. Agora, Carol, presta atenção, você acha que é só no Recanto das Emas? Não, não, a gasolina sobe e os bandidos ficam de olho e começam a aplicar todo tipo de golpe.